E por aqui nós vamos mostrar para vocês as fitas de Natal desse ano aqui da On Decor. Dá uma olhada nessas fitas se não são lindas. A tonalidade de fita que você imaginar, você vai encontrar por aqui. Com certeza, a absoluta, a tonalidade que você imaginar, você vai encontrar por aqui, ok? E eu já falei para vocês, é só vocês entrarem em contato com o pessoal da On Decor, que eles dão todo o atendimento, toda a assistência que vocês precisam para tirar dúvidas, tá? Mais um pouco de fitas, olha. Gente, está meio escuro, mas eu acho que o vídeo está até saindo bacana. Olha essa fita, olha isso. Lindas, lindas, lindas. Olha isso. Para quem gosta de fitas, para quem usa muitas fitas no Natal, aqui é o lugar que você vai encontrar todas as estampas, largura. Olha essa fita. E eu vi que tem ela no vermelho também. Olha isso. Gente, é muito lindo. Olha isso. É muito lindo, né? Então, esse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês só sobre fitas. Só sobre fitas. Eu estou passando para vocês verem todos os desenhos e estampas de fitas que tem por aqui. E são muitas, tá? Muitas, muitas, muitas. Olha. Boa, bolinhas. Muitas fitas, muitas. Olha isso. Gente, e essa daqui? Que fita é essa? Olha essa. É muito fofa. Essas para pet. Vou tentar abaixar um pouquinho esse telefone, assim, olha. Para vocês verem melhor. Olha aí. Olha essa fita. Que coisa mais linda. Linda, 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 né? Depois, comenta aqui comigo qual foi a fita que vocês mais amaram. Olha essa fita com marrom e bege. Olha essas. Com certeza, você tem a sua fita predileta. Olha essa fita aqui. Ela é super larga. Ela parece um tecido. Olha essas. Que diferente. Agora, nós vamos para esse lado. Olha aquela que eu falei que tinha. Também no vermelho. Se não, é linda. Linda, linda, linda. Olha essas. Para quem é fã do vermelho, ele começou por aqui, olha. Agora, nós estamos no setor das fitas vermelhas. Bom, essa é uma fita básica, tradicional, clássica. Mas, linda, linda, linda. Todo ano tem que ter essa. E essas também, né? Olha. Essa é outra clássica que não pode ficar sem ela no Natal. Bora lá. Olha isso. Essas de poá, eu amo. Eu amo todas essas de bolinha. Olha essas aqui. Me fala o que você achou. Toda cor de rosa e branca. Gente, essa fita aqui, olha. Eu posso garantir para vocês que é um espetáculo. Mas, um espetáculo mesmo. Essa fita é muito linda. E essa de estrela também. Todas são. Mas, tem algumas que a gente fica, assim, encantada, né? Olha essa fita. E o brilho? E o brilho? Gente do céu. E vocês percebem que são fitas diferentes. Não tem nada repetido aqui, não. Olha isso. Todas elas, todos esses rolos de fita aqui, eles têm nove metros e pouquinho. Não chega a dez, mas é quase. Olha essas daqui, as rosas. Aqui também, olha. Elas estão na tonalidade rosa. Se vocês gostarem de alguma fita, printa. Printa para vocês poderem chamar alguém aqui e mostrar o que é que vocês gostaram, tá bom? Porque, às vezes, explicando, não tem como a pessoa entender. Então, printa, aí você chama e manda a foto. Olha isso. É muito fofa. Olha essa. Essa também, né? Outra tradicional, clássica, mas é linda, linda, linda. Olha aqui agora. Essa nós já vimos? Já. Agora nós vamos para cá. Olha isso. Muito lindas, muito lindas. Eu sei que está repetitivo, muito lindas, mas não tem outra coisa para falar. Elas são muito lindas mesmo. Olha, gente, vocês não têm noção como fita branca destaca na árvore de Natal. Você pode colocar a fita que você quiser na árvore, mas compõe com a fita branca, que você vai ver que o destaque do branco é impressionante na árvore de Natal. Gente, então, hoje aqui nós falamos só sobre fitas. Só sobre fitas. O próximo vídeo, nós vamos falar de outro tema. Mas hoje o assunto foi fitas de Natal. Olha essa. Olha essa fita. Olha essa. Lindas, né? Lindas, lindas, lindas. Então, nós estamos no momento, no processo de montagem da loja. Montagem. Logo, essa loja está pronta. E a gente vai estar mostrando tudo, 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 tudo. Prontinho, 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 prontinho. Como que é essa? Olha essa. Olha essa. Olha essa, gente. Toda vintage. Linda, linda, linda. Esse corredor aqui, olha. Nós só temos fitas, olha. Então, tudo isso aqui é fita. Tudo isso aqui são fitas, né? São fitas. Fitas e fitas e mais fitas. Me fala, qual foi a sua fita predileta? Eu tenho a minha aqui. Eu sei qual que é a minha predileta. Um beijo. Até o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem ama Natal. Um beijo, pessoal.